Já mostrei em outros vídeos como fiz a aplicação de luzes nas pás em movimento desta turbina eólica. Tive de fazer um sistema de escovas para que a energia passe do gerador para as pás e este trabalho ficou com um design espetacular, mesmo muito bonito, mas claro que só funciona quando há vento, seja pelo Natal ou em outra altura qualquer. Foi por isso que decidi colocar nas pás desta pequena turbina umas luzinhas que funcionam a pilhas e que são ligadas por fios que são quase invisíveis. Fiz a colagem às pás desses fios utilizando cola quente. As luzinhas vão ficar a iluminar toda a área das pás, mas isto é uma aplicação provisória para funcionar apenas durante o Natal porque o meu gerador irá continuar a produzir a sua própria energia, seja para iluminação direta ou para carregar uma pequena bateria. Agora estou a testar o funcionamento das luzes. A caixinha onde estão as pilhas tem um interruptor para ligar e desligar a iluminação. As pilhas ficam protegidas da chuva com esta tampa frontal. Aqui está ele a funcionar com as pás todas iluminadas de várias cores, mas, sinceramente, não gosto muito do efeito. Preferia as luzes iluminadas com a energia produzida pelo gerador, mas, como já disse, isto é apenas uma aplicação provisória para funcionar só durante alguns dias. Agora, as luzes que funcionam a pilhas estão desligadas e estão a ver a cauda e a base do pequeno gerador iluminados com a energia produzida pelo próprio gerador. A CIDADE NO BRASIL Para terminar, estão a ver a iluminação que eu coloquei na minha chácara. É esta também produzida pelo vento e por um novo gerador que tenho andado a construir e que está ainda em fase de testes. Este novo gerador tem-me dado imenso trabalho. Já tive que o modificar várias vezes. Para brincar um pouco, digo que parece aquelas vacinas cujos testes não resultam e é preciso recuar a uma fase anterior. Mas agora acho que está no bom caminho. Trata-se de um gerador para produzir energia com baixas rotações e a turbina é a maior que fiz até agora, com um diâmetro aproximado de 4 metros. Brevemente farei um vídeo sobre este novo gerador.